A Polícia Civil de São Roque investiga a ação de vândalos que atearam fogo em uma sala da Escola Municipal José Luiz Pinto, no bairro Gabriel Pisa. O crime pode ter ocorrido no fim de semana, prolongado pelo feriado, e foi descoberto ontem. A perícia esteve no local e constatou que o fogo atingiu sofás, plantas e objetos da sala de descanso dos professores. Os criminosos não tiveram acesso ao interior da escola e, segundo a polícia, o fogo foi ateado pela janela da sala, que estava com os vidros quebrados.